Nesse primeiro momento, eu vou tentar ao máximo passar todas aquelas dúvidas que eu sei que existem em relação a essa questão de bebidas, de maneira geral. E o que eu quis dizer até com esse tema, não beba suas calorias, que óbvio, como sempre, vocês já sabem, as minhas lives, elas falam sobre saúde em geral, nutrição em geral, mas elas sempre têm aquela puxadinha, né, pro emagrecimento. Sim, porque esse é o motivo pelo qual eu sou mais acessada, mais as pessoas me buscam. Então, eu sempre busco puxar a sardinha aqui do emagrecimento. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão das bebidas, de maneira geral, não apenas bebidas alcoólicas, tá bom? Na verdade, essa frase, que é uma frase clássica, né, não beba suas calorias, que eu diria que é uma das orientações principais que a gente tem, especialmente em relação ao emagrecimento, especialmente em relação ao emagrecimento. Ela vale pra muitas coisas, mas ela vale pra muitos tipos de bebidas diferentes, né? Mas beleza, já já a gente vai chegar, mas ó, entendeu? Pegou aí um briefing, uma síntese do que é que vai rolar hoje? Então, faça um favor pra mim. Clique nesse avião de papel que está aqui embaixo, pra convidar a galera pra participar dessa live junto com você. Sabe o familiar, o amigo que você acha que se interessa sobre esse assunto? Aquela galera que curte a birita, porque hoje a gente vai falar de birita, mas a gente vai falar também de outros líquidos, tá certo? Outros líquidos que podem impactar no seu processo de emagrecimento. Então, chama a galera aí pra participar. Quero convidar todos vocês que ainda não estão inscritos no meu canal do Telegram. Se inscreve lá no meu canal do Telegram. Clica lá no link que está no meu perfil. Se inscreve no meu canal do Telegram. Galera que está perguntando sobre programa Comer e Treinar, já tem li. Agora, a gente já deixou lá fixo, dentro daqueles links, lá dentro daqueles botõezinhos dentro do link do meu perfil, a gente já deixou fixo lá a lista de espera pro Comer e Treinar. Porque, graças a Deus, sempre que agora a gente fecha uma turma, no dia seguinte já tem gente perguntando se tem turma aberta. E, gente, é sempre assim, né? Eu fecho uma turma e abro outra, em média, depois de 40 dias, 60 dias, depende, tá certo? Então, galera que se interessa aí pelo meu programa de emagrecimento online, Comer e Treinar, já está interessado, já quer entrar nessa lista aí pra aguardar a próxima turma, clica lá também no meu perfil. Beleza? Ótimo, convido também a pertencer. A minha comunidade do YouTube, hein? Entra lá no YouTube, por quê? Porque se você perder uma dessas lives aqui, todas as terças e quintas, batendo ponto aqui às 8 horas da noite, perder uma dessas lives, me acha lá no YouTube. Tá certo? Nutri Paula Melo, sempre como Nutri Paula Melo. Me encontra por lá, se inscreve, ativa o sininho pra você receber toda live e vídeo novo que é postado por lá. Tá certo, Marcelo Porreto? Ficou animadinho, né, Marcelo? Qual a cervejinha você curte que eu tô ligada? Então, vamos falar sobre esse tema que é muito bom e que eu tenho certeza que vai acender umas luzes aí na sua cabeça. Convidou, gente? Convidou? Sua mãe, amiga, irmã? Clique aqui nesse avião de papel, faz favor, pra convidar a galera. Beleza? Deia, top, hein? Comei a treinar, estou fazendo. Deia super participativa, adoro. Vamos nessa, gente. Vamos começar a falar sobre esse tema. No finalzinho eu abro pra perguntas, tá bom? Se eu simplesmente ignorar a sua pergunta aqui, desculpa, não foi falta de educação minha, é porque eu ignoro, porque se eu corto meu raciocínio no meio. Então eu vou levando daqui e depois eu busco as perguntas e leio as perguntas de vocês. Gente, então, primeira coisa sobre esse tema... Boa noite, Ariquita. Primeira coisa sobre esse tema... É que, quando nós queremos emagrecer, vocês já sabem, uma das coisas principais que a gente precisa fazer é reduzir o montante calórico que a gente consome, é fazer o tal do déficit calórico. E, meu amigo, se eu vou trabalhar com menos calorias, se eu vou trabalhar com redução, com pouco, eu não diria pouco, tá? Mas se eu vou estar reduzindo, pegando o que eu fazia e reduzindo isso, não tem sentido algum eu colocar dentro desse pouco algo que não seja fenomenal, que não seja muito bom, que não seja essencial. E, claro, essencial que ajude no seu processo de emagrecimento como um todo. Então, entenda, quando eu falo em líquidos que não são indicados, ou seja, não beba suas calorias, o que é que significa isso? Evite obter os nutrientes que você quer na forma líquida, na forma de bebida. E, geralmente, quais são esses nutrientes que a gente está falando aqui? Claro, das bebidas clássicas. A gente está falando especialmente dos carboidratos e do álcool, tá certo? Eu diria que esses dois principais nutrientes é os que mais fazem parte das bebidas em geral. Que as pessoas que têm problema com peso ou que querem emagrecer, que elas, geralmente, acabam colocando em demasia na rotina. E quais líquidos são esses? A gente tem o clássico refrigerante, né? Que esse aí, pelo amor de Deus, eu nem vou falar em refrigerante, viu, meu amigo? Se você ainda bebe refrigerante aí. Gente, isso não cabe. Isso não cabe nem na vida de quem quer emagrecer, não. Isso não cabe na vida de uma pessoa que almeja ficar um velho saudável. Porque, pelo amor de Deus, você está botando uma bomba química pra dentro, minha senhora. Carla, Coca-Cola, mesmo que zero. Óbvio, gente, se a gente pega o refrigerante normal versus o zero, aparentemente eu estou melhorando alguma coisa nesse zero. Estou tirando o açúcar, mas estou colocando no lugar aditivos químicos, né? Adossantes artificiais, geralmente. Gente, tem até uma marca que entrou agora, agora não, já tem um tempo, né? Com estévia. Nunca nem olhei o rótulo, tá? Não sei se é pura estévia que tem ali ou se é estévia mais algum outro adoçante, que essa é uma pegadinha clássica. Isso aí a gente tem que ficar sempre de olho. Tal coisa estampa lá, estévia, na frente. Vá lá, pegue a lista de ingredientes e olhe. É só estévia mesmo que está usando? Gente, estévia tem o malefício de deixar um sabor residual nas coisas. Quem usa estévia aí, às vezes até já se habituou a esse sabor residual, mas em regra, estévia deixa um saborzinho residual estranho. Estranho a quem não está ali habituado a ela. Então, muitas vezes não é impossível, não é impossível, claro. Muitas marcas aí usando 100% estévia e, com a dependência do sabor que é ali, seja a whey protein, seja o que for, às vezes até consegue chegar num nível ali de sabor bacana, mesmo usando 100% estévia. Tem muita marca que sim. Mas sempre leia a lista de ingredientes para tirar essa dúvida se é realmente 100% estévia ou se é estévia mais algum outro adoçante artificial para quebrar esse sabor residual da estévia. Tá certo? Mas ainda assim, mesmo que eu fale de um refrigerante lá que não tem açúcar, então ele tem um ponto positivo de não ter o açúcar? Tem, né? Mas não deixa de ser uma bomba atômica química. Não deixa de ser. E pra mim, como nutricionista, como nutricionista natureba, que levanta a bandeira da comida de verdade, porque eu acho que isso deve ser a nossa base, sim, com certeza. Dá pra ter um ultraprocessadozinho aqui ou ali? Até dá. Mas a base, a rotina diária tem que ser de comida de verdade. Então, pra mim, refrigerante, seja diet, seja normal, não cabe. Não cabe. E se, ai, mas eu gosto tanto... É, vai sofrer. Vai, vai. Tenha certeza. Essa transição aí é chata pra caramba. Exige até, exige um nível de esforço, exige um nível de foco. Meu amigo, você mete o que você quiser nesse negócio pra dar certo. É promessa que funciona com você, então prometa, seja alguma coisa que é importante pra você, promete aí que vai ficar X meses sem isso na rotina. Use a estratégia que funcionar pra você. Mas tire isso da sua rotina. Isso realmente não cabe, mesmo os diets. Até porque, gente, essa coisa do adoçante, né? Às vezes a gente fica com essa mania de tomar chá zero, refrigerante zero, não sei o que lá, zero, água saborzé zero. Esse tanto de zero, botou na boca, sentiu o sabor doce? É zero? Tem algo adoçante. Esse sabor doce não veio do além, né? Botou na boca, sentiu o sabor doce? É zero? Vem da onde esse sabor doce? De algum adoçante, obviamente. Gente, já tem pesquisas mostrando que determinados adoçantes, como é o caso da sacarina, por exemplo, o uso disso a médio-longo prazo é ruim pra nossa flora bacteriana, pode mudar a nossa flora bacteriana e a mudança da flora bacteriana pode induzir resistência à insulina no nosso corpo. Pasme! Você tira o refrigerante normal pra diminuir o consumo de açúcar com medo de um pré-diabetes ou diabetes no futuro e o adoçante que tá ali pode te levar ao pré-diabetes. porque via por uma mudança da composição da sua flora bacteriana. Olha que coisa louca, gente. Olha que coisa louca. Mas é, já se provou que isso é real, que isso pode acontecer. E isso só é mais uma prova, só é mais um argumento que fortalece essa convicção que eu tenho que tem certos alimentos extremos, especialmente esses alimentos ultraprocessados, e, gente, eles não cabem na nossa rotina. Eles devem fazer parte da nossa exceção, se a gente gosta muito. É o que eu digo lá pros meus alunos e pros meus pacientes. Eu não julgo a sua coca normal ou zero, você não julga o meu sorvete e continuamos amigos. Então, eu não julgo o que você tem na sua exceção, se o que você gosta, se o que você ama é coca, se jogue, meu amigo, eu não tô nem aí, tá engolindo uma bomba química, beleza, você tá na menor parte do seu tempo. Duvido muito que a sua saúde seja tão afetada por isso, se isso tá realmente na menor parte do seu tempo. Porque vocês já sabem, e eu já falei essa frase um milhão de vezes, o nosso corpo, a nossa saúde, é reflexo da nossa rotina, e não da nossa exceção. Então, só garanta que isso tá na sua exceção, e não na sua rotina, tá bom? Então, gente, refrigerantes de qualquer espécie, não cabe, né? Não cabe na nossa rotina. Suco de fruta, opa! Entramos agora num campo aí, que eu tenho certeza que muita gente vai sair magoada, muita gente vai sair magoada dessa live. Mas, gente, suco de fruta, óbvio, suco de fruta é saudável, gente. Suco de fruta é saudável, especialmente se a gente fala de uma frutinha ali, que você vai fazer o suco na hora, vai abrir a fruta na hora, vai fazer o suco ali na hora, ter o máximo dos nutrientes ali, não vai adicionar açúcar nenhum, é o próprio açúcar que tá presente na fruta ali. Isso é saudável? Sim, isso é saudável. Isso ajuda no processo de emagrecimento? Não! Isso não ajuda no processo de emagrecimento. E aí, mais uma vez, eu convido vocês a lembrarem que saudável é uma coisa. Saudável tá nesse círculo aqui grande. O que ajuda a emagrecer dentro do mundo saudável, tá num círculo menor, dentro desse círculo maior. Então, entenda que suco de fruta não é algo ruim para a saúde de ninguém, em teoria. Depende dessa pessoa, quer dizer, deixa eu me desmentir aqui, depende, depende se essa pessoa tem alguma enfermidade, por exemplo, se ela é diabética, um suco de fruta, talvez cheio de frutose, não faça tão bem a ela. Mas o que eu quero dizer é, suco de frutas, ele pode ser classificado como alimento saudável, ele é só comida de verdade ali, é uma fruta triturada, espremida. Isso faz bem, isso é saudável. A grande questão é se ajuda ou não no seu processo de emagrecimento. E a grande questão, gente, é que muitos sucos de fruta, se você pegar um exemplo clássico, que é o suco de uva, aquele concentrado, sabe? É um suco que eventualmente eu comprava até bem mais. Até meu marido, eu tomo muito pouco, meu marido tomava mais até, mas até ele tem espaçado mais. Mas é um suco que eu compro para a minha casa, um suco de uva 100% natural ali, integral, sem adição de açúcar, de água. Mas você já olhou a composição, você já olhou a tabela nutricional desse suco de uva concentrado? É concentrado mesmo, galera. Eu lembro que eu comprava um que na frente dizia assim, feito com um quilo e meio de uva. Eu acho que era um litro, um litro a garrafa, e tinha escrito na frente, se eu não me engano, feito com um quilo e meio de uva. É um quilo e meio de uva bruto socado ali dentro. Então você vai tomar 300 ml, que é um terço da garrafa, quase um terço, né? Você vai numa sentada, tomar 300 ml e jogar para dentro 50, 60 gramas de carboidrato na forma de um copo de suco que não vai te sustentar, te trazer saciedade e nada? Isso é inteligente para o emagrecimento? Não. Isso não é inteligente para o emagrecimento. Ai, Paulo, mas suco de uva não é cheio de resveratrol? Os mesmos antioxidantes lá do vinho não é maravilhoso, não é super saudável? Riquíssimo em antioxidantes. É, riquíssimo em antioxidantes. Como eu disse, suco de fruta, gente, é saudável. O ponto é, ajuda no seu processo de emagrecimento? Lembre sempre, nem tudo que é saudável vai ajudar no seu processo de emagrecimento. Então, gente, muitos sucos de fruta, como é o caso do próprio suco de uva, ele chega a ser mais concentrado em carboidrato, mais concentrado em açúcares, né? Porque ali eu estou falando do açúcar da fruta, né? Então, é muita frutose com um pouco de glicose. Então, ele é mais concentrado em açúcar do que uma lata de refrigerante. Se eu comparar quantidades iguais, o suco de uva integral, né? Ali 100% da maneira que ele vem, bem concentrado, se eu não me engano, ele ainda ganha por pouco, mas ganha da concentração de açúcar que você tem em um refrigerante. É muita coisa. Então, em primeiro lugar, já saiba, se você compra esse alimento para a sua casa, até ir dar para os seus filhos, sua família toda, não tem problema nenhum. Esse é um alimento saudável. Mas, pelo amor de Deus, dilui esse negócio. De preferência, tá certo? Então, vai dar ali para as crianças, o marido vai tomar, você vai tomar. Toma diluído. Especialmente, se você quer emagrecer, porque eu já tive paciente, assim, que tomava nescau, suco, nescau, suco, né? Tipo, todinho, né? Um achocolatado, achocolatado, suco, achocolatado, suco, achocolatado, suco. Eu falei assim, olha, se a gente só, só, tirar o que você bebe, o tanto de açúcar que você toma na forma líquida, meu trabalho está feito. Você já provavelmente vai emagrecer tudo o que você gostaria de emagrecer. E a pessoa virou para mim e falou, mas eu vou beber o quê? E o que é que essa pessoa vai beber? Eu tenho certeza que todos os meus alunos e pacientes que estão aí assistindo essa live já sabem qual foi a minha resposta. Água, criatura! Você vai beber água, o melhor alimento do mundo, o melhor líquido que esse planeta já inventou. Água, gente, especialmente se o seu objetivo é emagrecer. Água, café sem açúcar, obviamente, chá sem açúcar, natural de preferência, pode ser o de sachê, não tem problema ser o de sachê, tá bom? Ou pode ser a infusão das ervas. Mas evita chá gelado zero. O que é chá zero? Se chá zero é doce, meu amigo, lembra, é doce, é zero? Qual é o adoçante que ele tem? Provavelmente um adoçante artificial, bem provavelmente. Então, é um alimento que é digno de fazer parte da nossa rotina? Não. Para mim, nenhum adoçante artificial é digno de fazer parte da nossa rotina. esse é o tipo de coisa que eu diria que a gente tem que se habituar a tirar. E, gente, entenda, a gente foi habituado pelos nossos pais, né, de uma maneira errada. Então, mãe, um salve aí para você, não tem jeito. Mãe, eu sei, eu entendo, talvez você também tenha crescido assim, mãe. E talvez já seja algo, talvez, não, eu tenho certeza, por favor, senhor, que eu não pague a minha língua, eu tenho certeza que eu vou fazer isso diferente com o filho que eu tiver. Mas nós tivemos uma criação errada de café doce, chá doce, suco de limão doce, suco de maracujá doce. Tudo é doce. Toda bebida é doce. A gente cresceu dessa forma, eu pelo menos cresci dessa forma, entendendo que café, assim como suco de limão, tudo tem sabor doce. quando na verdade não deveria ser, né galera? A gente tem que saber reconhecer que suco de limão, bom, limão é azedo. Se eu gosto de suco de limão, é porque eu gosto do sabor azedo, assim como um maracujá. Se eu gosto de café, é porque eu gosto do sabor amargo, senão não tem porquê eu tomar café. Se eu gosto do chá, se eu gosto de um chá mais doce, pega um chá de erva doce, pega um chá de camomila, mas não vai tomar um chá de boldo com açúcar. Não tem lógica isso, entende? Então, essa é uma coisa, gente, que se a nossa geração ou a geração mais acima, talvez que você esteja me vendo aí, se você é dessa geração um pouco mais acima ou da minha geração, tá perdido, a gente já cresceu sendo ensinado errado. Cabe a gente agora com a cabecinha de adulto querer mudar isso e sim, a gente vai sofrer um pouco nesse processo, óbvio que é um pouco, entre aspas, tá gente? Nem de longe isso é um grande sofrimento, mas vai ser mais difícil, sim, eu ter passado 30, 40 anos da minha vida tomando, entendendo que café é uma bebida doce e agora eu querer transformar café numa bebida amarga e gostar disso, claro que vai levar um tempo, claro que não vai ser do dia pra noite, óbvio, eu vou precisar querer isso, eu vou precisar entender que isso me traz benefícios e eu vou forçar barra pra que eu goste disso, eu vou forçar barra, eu vou tomar os primeiros dias não gostando, até o dia, até o quinto, sexto, décimo dia em que eu vou falar, ó, a tecna é tão ruim assim e aí o décimo quinto dia, olha que eu tô gostando desse negócio, realmente é mais gostoso até do que com açúcar, ou mesmo que você falasse assim, poxa, eu acho que, eu acho que uma suquinha aqui, sabe bem assim, meia colherinha de café, eu acho que ia deixar mais gostosinho, mas sabe uma coisa, gente, que eu pelo menos comigo eu sou assim, comigo eu sou assim, tem coisas que eu simplesmente sou teimosa, se eu progredi em algo na minha vida, e falando aqui especificamente da alimentação, se eu tive um determinado progresso, que eu julgo progresso, eu julgo como benéfico na minha alimentação, meu amigo, eu não vou retroceder, não, não vou retroceder, por mais que eu goste um pouco mais do café com uma gota de adoçante, eu não vou retroceder, se eu cheguei no nível de tomar sem adoçante e estou aceitando isso, eu não vou mais nem testar colocar uma gota de adoçante nesse negócio, porque por teimosia, porque se eu conseguir chegar nesse nível, eu não vou retroceder, beleza? Então seja teimoso nesse aspecto, tá bom? Se você evoluiu, se você chegou num nível que você melhorou, não aceite retroceder jamais. Gente, outra bebida, tá? Bebida esportiva, bebida esportiva, sabe? Do tipo gatorade. Lu tá aí, Luciana tá aí da minha sexta turma, Lu, outro dia lá no nosso grupo do Telegram que falou, né? Paulinha, tô com uns gatorades aqui, aí pensei em beber, eu falei, meu Deus, não, pelo amor de Deus, não, faça isso não, Lu, faça isso não, viu? Se o seu objetivo é emagrecer, não caia nessas dessas bebidas esportivas, ou de uma maltodeistrina, de algum desses líquidos coloridinhos, em teoria, voltados para o treino, voltado para o treino, vai beber um copo de suco, vai beber um copo de água de coco, que é melhor do que isso daí, um negócio que tem sabor, tangerina, tangerina passou longe, isso é bom? Isso não é bom, é que nem gelatina, um negócio sabor morango, que é zero calorias, e o morango passou longe dali, é só aditivo químico, o pior negócio que é sabor tangerina, a tangerina passou longe, ele tá cheio de carboidrato, mas tem um monte de aditivo químico, pra dar o sabor, o cheiro da tangerina, então, não, se o seu objetivo é emagrecer, é aquilo que eu disse, gente, quando o objetivo é emagrecimento, a gente já vai tá reduzindo, a gente já vai tá trabalhando com o menos, então esse menos, tem que ser sensacional, esse menos tem que ser muito bom, então eu não vou aceitar ficar trazendo, pelo menos não pra minha rotina, vai, se você falar, ai Paula, não quer saber, porque só no meu final de semana, eu vou lá, eu jogo bastante ali, vôlei com os meus amigos, e eu gosto de beber uma bebida esportiva dessa, porque eu sujo bastante e tal, sei que ele repõe os eletrólitos também, e eu gosto de beber, tá tudo bem, é na sua exceção, beleza, podia ter algo muito melhor, tá bom, eu tô falando isso porque assim, é na exceção, então ok, mas é algo que você vai trazer, pro seu dia a dia, ou acreditar que isso é bom, não, toma, mas toma sabendo que você tá tomando uma porcaria, pode beber, mas saiba que você não tá tomando algo que é bom pra você, que é digno de fazer parte da sua vida, tá bom, mas se você gosta, é como eu te disse, eu não julgo o seu Gatorade, você não julga meu sorvete, e continuamos amigos, tá certo, mas fuja gente, no final das contas ali, é açúcar, o objetivo dessas bebidas esportivas é repor, dentre outras coisas, né, fora os eletrólitos, fora sódio, potássio, é repor também o açúcar, é repor o carboidrato, mas a questão que eu tô dizendo aqui, não é que não é interessante repor o carboidrato, é que é interessante você repor esse carboidrato, de outras formas, mais naturais, com frutas, raízes e tubérculos, suco de fruta, com água de coco, vai ser muito mais valioso pra você, né, eu digo, de valor nutricional mesmo, vai ser muito mais interessante, beleza? Outros líquidos, gente, outros líquidos, ai, vou deixar pra falar de bebida alcoólica no final, bebidas adoçadas, de maneira geral, tá, que já foi o que eu falei um pouquinho, então evitar, ficar trazendo açúcar pras bebidas, e gente, ó, vocês sabem que uma coisa que eu não sou, é extremista, né, assim, eu sou 0,880, assim, extrema, com qualquer coisa que seja, não sou na minha vida, e não prego isso para os meus alunos e pacientes, então, assim, muitas vezes eu recebo paciente em consultório, que ele fala, Paula, mas, poxa, eu já provei até, e odeio realmente, pra mim, não tem jeito, eu cresci tomando café com açúcar, e já experimentei, já passei 10, 15, 20 dias sem tomar café com açúcar, continuei odiando, mas pra mim, Paula, uma colher de café, aquela colher piquititica, que a gente nem usa em casa, uma colher de café, uma colher de chá de açúcar, é suficiente, e eu adoro café dessa forma, e eu gosto de beber café pela manhã, cara, assim, bota a sua colher de chá, a grande questão que eu pergunto é, quantos cafés você bebe no dia? Porque, às vezes, a pessoa bota uma colher de chá só, no café, na xícara de café suficiente pra ela, mas ao longo do dia, ela bebe oito cafés no dia, aí a gente já começa a somar essa quantidadezinha de açúcar em cada um, mas às vezes, assim, você faz questão da sua uma colher de chá de açúcar no seu café da manhã, vai, bota o seu açúcar, não vai ser por isso que você vai deixar de emagrecer, ou que sua saúde vai piorar, claro que não, mas em geral, como regra, evite adoçar qualquer bebida, tá certo? Se você quer suco de fruta, se você gosta de algo doce, não escolha limão ou maracujá, escolha manga, melancia, laranja, que já é doce, tá bom? Evite, tire esse hábito de adoçar as coisas, tá certo? Gente, e tá, e qual é o motivo principal? Por que, Paula, que eu querendo, objetivando emagrecimento, não devo beber as minhas calorias? Gente, porque o que não faltam são provas de que comer, de que mastigar, de que ter ali o alimento sólido, de que ter o carboidrato na forma sólida, independentemente de qual seja esse carboidrato, arroz, feijão, batata, aveia, fruta, mas que é muito mais interessante, eu mastigar, eu comer esse carboidrato na forma sólida, que na forma líquida, isso vai tender a me dar uma saciedade infinitamente maior, e tem muitos estudos que diferentes maneiras comprovam isso, muitos estudos dão simplesmente ali a pessoa para, beber determinado líquido ali cheio, um líquido cheio de frutose, cheio de glicose e frutose, cheio de açúcar, e claramente esses estudos comparam que na forma líquida, as pessoas tendem a comer X, depois disso ao longo do dia, e se eu dou esse mesmo montante de carboidrato na forma sólida, as pessoas ao longo do dia comem X dividido por 2, ou seja, comem metade, ou comem 30%, 20% menos do que elas estavam comendo, gente, esses percentuais eu só chutei, tá bom? Eu só chutei, mas em resumo, quem come carboidratos, come menos ao longo do dia, do que quem bebe carboidratos, exatamente pela baixíssima sensação de saciedade, que bebidas ricas, que bebidas açucaradas ricas em carboidrato, causam na gente, tá certo? Então realmente evite ao máximo beber. E óbvio que o que não falta também é estudo mostrando que pessoas que costumam beber muitos carboidratos, né, isso independente de ser na forma de um refrigerante, de ser na forma de sucos de fruta, pessoas que costumam beber muitos carboidratos, são pessoas que tendem, por exemplo, a ter triglicerídeos mais elevados, a ter as partículas de LDL, que é o tal que a gente chama de mau colesterol, não gosto desse termo, mas do mau colesterol, a gente tem, essas pessoas tendem a ter as partículas pequenas e densas de LDL, que são aquelas que tem, que promovem o maior risco cardiovascular, essas pessoas tendem a ter essas partículas aumentadas. Em resumo, não beba as suas calorias, não beba. Beba água, beba água saborizada, joga umas rodelas de limão siciliano, bota um ramo de hortelã dentro dessa água, dentro dessa garrafa e deixa lá curtindo, bota até fatias de fruta, eu já tomei água, eu fui numa clínica uma vez que eu tomei água saborizada com, tinha fatias de melancia dentro, fica uma delícia, fica ali no finalzinho o gostinho da melancia, sabe? Dá para você saborizar água com o que você quiser, se você está falando de um suco de maracujá, que perguntaram aqui, maracujá ou limão, ou seja lá qual fruta, se ela for azeda, ela vai ter muito pouco carboidrato na composição, muito pouco, mas a ideia, claro, é que você tome esse suco azedo, ou no máximo, vai, quebre isso com as gotas de estévia, que é um adoçante natural, xilitol e eritritol, que acabaram perguntando aí gente, que são esses álcools de carboidrato, que a gente chama, esses álcools de carboidrato, eles são parcialmente digeríveis, tá certo? Parcialmente digeríveis e absorvíveis, então parte das calorias daquele carboidrato, desse carboidrato, desse álcool de carboidrato, que é o caso do xilitol e eritritol, parte dele a gente absorve, como se fosse um açúcar, parte, a gente não absorve, como se fosse uma fibra, então sim, ele vai ter menos calorias do que o açúcar, mas eu particularmente não acho que a gente deve ficar se enchendo de xilitol e eritritol, gente entenda, a gente tem que aprender a gostar, ou não, e aprender a ficar sem, nesse caso, do sabor natural dos alimentos, e não querer viver uma vida, doce, fake, sabe? Uma vida onde tudo é doce, mas tudo é fake, porque na verdade você está tacando adoçante em tudo, para mim não tem muita lógica, esse comportamento, tá bom? Não tem, quer um doce? Pegue uma fruta, pegue uma fruta doce para comer, pegue uma banana, pegue uma manga, pegue um cacho de uva, é muito melhor que você coma isso, e isso sim é um doce maravilhoso, do que você beba isso, tá certo? Mas é possível, um suco é possível? É, o que eu diria para quem está no emagrecimento só, é, se não forem esses sucos azedos, porque aí você não vai ter, vai ser irrisório o carboidrato que você vai ter ali, um limão da vida, qualquer coisa desse tipo, frutas vermelhas, morango, a quantidade de carboidrato ali é ínfima, ou você pode pegar um suco doce, e diluir para caramba, eu tinha um paciente, Denis, não sei se ele está por aqui, Denis, Debs, beijo para você, de Salvador, e Denis ama suco de laranja, ama, 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 eu falei, Denis, sabe o que você tem que fazer, meu amigo? Tem que pegar o seu suco de laranja, bote no copo, bote dois dedos, aí depois você complementa com isso aqui de água, você vai beber esse suco, você vai falar, acho que é laranja, tem que ser bem diluído, então dilui bastante esse negócio, aí você bebe, não é aquela coisa que nem água, nem suco, é uma coisa no meio do caminho, e vai estar tão diluído que a quantidade de carboidrato ali realmente é mais baixa, não é certo? Maria perguntando aqui, e o suco detox? Maria, eu teria que te perguntar na verdade, qual é a receita desse detox, porque hoje tem várias receitas de suco detox, ou suco verde, imagino que você esteja falando de um suco verde, então tem suco que leva couve, cenoura, abacaxi ou maçã, gengibre, depende muito da receita, mas o que eu diria em geral é que, se você vai pegar esse suco, primeiro, trazer uma verdura para participar dele, seja couve, seja espinafre, seja qualquer verdura que você coloque, excelente, você já está aumentando o teor de nutrientes desse suco, o que eu vejo com muito bons olhos assim, gosto muito dessa ideia. Para o emagrecimento, uma das coisas que também vai contar, porque é óbvio que o valor nutricional como um todo, de micronutrientes também conta, mas uma das coisas que também vai contar, é a quantidade de carboidrato que tem ali, então se por exemplo, você fala, eu faço um suco detox ou verde na minha casa, e aí eu boto umas três fatias grossas de abacaxi ali, duas folhas de couve e bebo. E aí depois eu faço o meu café da manhã, porque obviamente que isso não me dá muita saciedade. Não gosto. Talvez tenha fruta demais aí, um carboidrato demais, para algo que não te traz saciedade, aí para mim essa conta não fecha muito. mas observe gente até, que tudo, como tudo na nutrição, tudo é relativo, tudo. Porque às vezes Maria vai falar, não Paulo, eu faço o meu suco lá, meu suco com couve, com gengibre, boto uma fatia grossa de abacaxi ali, e aí, o meu café da manhã é isso, e aí eu faço um omelete com tomate e manjericão, e é isso que eu tomo, eu tomo o meu suco verde, com a minha fatia grossa de abacaxi, e a minha omelete ali, com temperos e ervas. Está maravilhoso. Você fica saciada com isso? É suco. Está maravilhoso. A porção de fruta que tem ali, não é exagerada. Você faz uma combinação, dentro de uma refeição, que no somatório total ali, apresenta baixo teor em carboidrato, alto teor em proteína, está maravilhoso. Isso te traz saciedade? Está lindo. Está maravilhoso. Uma refeição incrível para o emagrecimento, com suco. Com suco. Então observe como tudo é uma questão de você ter bom senso para dosar aquilo que você está colocando. Então gente, nunca esqueçam de porção. Então se a pessoa diz, Paula, eu tomo suco de uva integral e estou super emagrecendo, até porque o meu suco de uva integral, que eu faço questão, Paula, eu não abro mão. Faço questão, amo suco, cresci tomando suco e quero manter suco na minha vida. Mas eu boto um dedo de suco de uva integral, complemento ali, com 200 ml de água e para mim basta esses 220 ml de suco ali junto com o meu almoço para me deixar feliz e estou no céu com isso. Vai emagrecer? Não é isso que vai impedir de nada porque no final a concentração que está ali é muito pequena. Entende, gente? Exatamente, Cleo. Porção é tudo. Então a gente sempre tem que trazer o bom senso para participar de cada uma dessas minhas falas aqui. Está certo? Quando eu estou dizendo suco não é interessante, bebida esportiva, bebida esportiva não é mesmo não. Mas suco não é interessante, tal coisa não é interessante, calma. Traz isso com bom senso ali, avalia isso com a porção envolvida e tudo mais. Está certo? Vamos falar de álcool? Ê que a galera da Birita estava louca para ouvir falar do álcool. Gente, todo mundo me pergunta, né? E até tem muita gente que fala Paula, tá, na minha sessão vai ter álcool, adoro, adoro beber, adoro reúno as pessoas em casa, adoro beber, ou então só eu e meu marido, eu e minha esposa, a gente adora abrir um vinho tomar. Gente, bebida alcoólica, óbvio, não combina com o emagrecimento. Se eu disser aqui, cara, não, fica à vontade aí, dá para beber numa boa aí, uma, duas tacinhas de vinho por dia, não tem problema. Entenda, tudo, a nutrição, por um lado, né, para o emagrecimento, é muito uma questão matemática. Então, entenda que se o meu aluno, o meu paciente, falar, ai, Paula, mas é que eu, nossa, tem que ter uma taça de vinho. Beleza, vai entrar uma taça de vinho, vai sair alguma outra coisa de um lado, e a conta pode fechar, a conta pode fechar. Vinho até que, pelo menos, das bebidas alcoólicas, talvez seja que mais a pessoa tenha um retorno positivo, né, associado, porque é rica em resveratrol. De fato, é interessante, né, para, meu Deus, que medo até de falar essa frase aqui, né, não sei quem, não sei, ajuda, ou dá bom senso a essas pessoas para interpretarem bem o que eu estou falando aqui. Mas vinho, né, beleza, até certo ponto, é interessante, mas a gente entenda que álcool, olhando o álcool em si, é o tal que a gente chama de caloria vazia. Não agrega nada, não agrega nada ao seu processo. Um grama de álcool, ele só perde em calorias para gordura. Enquanto um grama de carboidrato e proteína tem quatro calorias, um grama de álcool tem sete calorias, um grama de gordura tem nove calorias. Tá certo? Então álcool é algo dispensável e álcool vai ser utilizado prioritariamente como fonte de energia, tá certo? Bota o álcool para dentro, seu corpo vai utilizar esse álcool e vai falar gordura, aguarda aí, vamos primeiro utilizar o álcool que essa pessoa está bebendo, tá bom? Se for o caso, fique estocada aí gordura porque primeiro a gente vai queimar esse álcool aqui. Então assim, álcool óbvio não ajuda no processo. Mas Paulo, eu adoro, adoro uma bebida alcoólica e aí, me diga aí qual é a menos pior? Todo mundo me pergunta isso. A galera que curte álcool, todo mundo me pergunta. Paula, quero beber no final de semana e aí? Qual é a que eu devo escolher para menos prejudicar assim o meu processo de emagrecimento? Gente, o que eu diria para você é sabendo que isso está na sua exceção, primeira coisa, sabendo que isso é a sua exceção, traga a que você mais gosta e se você gosta de várias, traga aquela que você se contenta com menos. Muita gente acha que destilado, as bebidas destiladas de maneira geral, né? Vodka, whisky, gin, elas são as mais, saque, elas são as mais interessantes, né? São as que menos atrapalham porque são as menos calóricas. na verdade, na verdade, se você for comparar 100 ml, se você for comparar quantidades iguais de todas as bebidas, as destiladas, por serem muito concentradas em álcool, elas são, na verdade, até as mais calóricas, comparando a mesma quantidade. A grande questão é essa, qual é a quantidade de vodka que você bebe? Se você bebe um drink com gin, e aí, calma, daqui a pouco a gente vai falar dos complementos da bebida alcoólica, mas agora foca na bebida alcoólica em si. Se você bebe gin, quantas doses de gin você bebe numa noite? Se você bebe cerveja, quantas doses de cerveja você bebe numa noite ou num evento, num churrasco? Então, a gente observe que a cerveja, mesmo que por ml, em 100 ml, por exemplo, ela seja muito menos calórica, a quantidade média que uma pessoa costuma beber é infinitamente maior do que uma bebida destilada. Então, uma bebida destilada, a pessoa vai beber três doses? Sei lá, depende muito de cada um, mas raramente uma pessoa vai beber cinco ou mais doses de uma bebida destilada. eu até coloquei aqui o teor alcoólico de cada um deles pra eu falar com vocês aqui, só pra trazer uma base de comparação. Então, em 100 ml, 100 ml de cerveja, 40 calorias, de vinho tinto, 87 calorias, espumante, 98, vodka, 295. Mas em 100 ml de vodka, são quantas doses de vodka? A dose tem mais ou menos 30 ml, eu acho, né? Eu não bebo, gente, então eu não sou a melhor pessoa até pra responder isso. mas eu acho que deve ter em torno de 30 ml. Então observe que 100 ml de vodka, ela é muito mais calórica do que 100 ml de cerveja, mas quem é que bebe 100 ml de vodka? Quem é que bebe só 100 ml de cerveja? Então cerveja, eu tenho, eu passei esse celular e digo, não, é uma média de dois litros. Eu tenho certeza que tem muita gente aí que tá me assistindo que se parar pra fazer as contas, vê que bebe num dia de churrasco dois litros de cerveja. quanto você vai estar ingerindo de calorias aí? Então, claro, as bebidas fermentadas, como é o caso da cerveja, elas vão ter não só o teor alcoólico, que é baixo, mas elas vão ter muito carboidrato na composição. Então, mais ou menos uma latinha de cerveja equivale ali a quantidade calórica que a gente tem mais ou menos em um pão. Mais ou menos, mais ou menos em um pão. Então, gente, o que eu diria pra vocês que é o mais inteligente de fazer, considerando que você às vezes goste de várias bebidas diferentes, você fala, Paula, pra mim, em termos de prazer, dá no mesmo. Ou eu fazer um drink com uma vodka ou tomar cerveja, pra mim dá no mesmo. Então, eu te diria, escolha aquela que menos você precisa, que você precisa em menor quantidade. e claro, se você estiver falando de uma bebida destilada onde você vai fazer um drink, aí você tem que começar a analisar os outros elementos desse drink. Então, você vai botar fruta? Você vai botar açúcar? Você vai botar refrigerante? Perguntaram aí, Val, perguntou sobre água com gás. Total possibilidade. Total possibilidade, tá bom? Água com gás dá numa boa, aparentemente não traz qualquer prejuízo pra saúde, tá certo? Então, poderia ser água com gás, água com gás limão, geralmente as pessoas que curtem refrigerante acham isso um bom substituto ao refrigerante. Então, gente, se você vai fazer um drink, cuidado com os alimentos que você vai colocar, porque às vezes você tá escolhendo a bebida destilada, mas tá lá enchendo a bebida de açúcar, tá botando lá um xarope de alguma coisa ali, o que vai levar os carboidratos lá pra cima e aí passa, deixa de ser uma bebida inocente, tá certo? Água tônica sem açúcar, boa, é uma coisa que usam muito com gin, né? Água tônica sem açúcar é tipo um refrigerante, se ela tem um sabor adocicado, o que é que tem lá? Tem sabor doce e é zero, tem adoçante, tenho certeza, não é estévia, é adoçante de má qualidade, mas beleza, Paulo, tô falando da minha exceção, sim, você vai estar falando de um drink de baixíssimo teor em caloria, uma dose de gin e uma tônica, que eu diria que é um refrigerante, zero, sim, você vai estar falando de uma bebida de baixíssimo teor calórico e se com duas doses dessa, com duas bebidas, você tá bem, como a gente tá falando de uma exceção, né? Beleza, eu acho que talvez fosse uma das que teria menos impacto, então observe que a bebida destilada num contexto, né, em que você associa coisas que tem muito baixo teor em carboidrato, sim, ela acaba sendo a melhor opção porque talvez seja que você beba em menor quantidade, tá certo? Perguntaram aqui sobre kombucha. Kombucha, que até foi uma pergunta de uma aluna minha da sétima turma que faz também kombucha em casa e ela falou, faço lá, né, a minha bebidinha fermentada e depois eu boto suco de uva, fica uma delícia, fica parecendo um refrigerante, pois é, e vai ter bastante açúcar também, porque você tá botando o quê? Suco de uva ali dentro, então, bem possivelmente, na média, assim, do que eu vejo é o quê? Que uma garrafinha de kombucha que tem o quê? Ali 300, 300 e poucos ml geralmente, né, ela geralmente tem perto de uns 30 gramas de carboidrato, né, em torno disso, então não é inocente, não, vai botar o kombucha, beleza, sei lá, pra mim, na minha cabeça, vai assim, vai botar o kombucha, substitui uma fruta, substitui um pedaço da raiz do tubérculo que tava ali, pode entrar, é benéfico, é probiótico, é uma bebida bacana, mas é uma bebida com açúcar, tá certo? Então, não é, não dá pra dizer que, ah, porque é boa, porque é probiótica, vou tomar duas garrafinhas por dia e vou ignorar que bebi essas duas garrafinhas por dia, não, essas duas garrafinhas, elas têm que ser consideradas, elas entram pra conta, tá certo? Perguntaram de água de coco, excelente bebida, água de coco, na verdade, pra mim, esse sim, é um repositor hidro, eletro, hidro, glico, eletrolítico, ou seja, repõe água, repõe glicose, repõe carboidrato, e repõe eletrólitos, principalmente potássio, é uma bebida riquíssima em potássio, então repõe potássio, pena que não tem tanto sódio, sódio é legal, pensando assim, reposição eletrolítica, pra uma pessoa que fez um treino lá, suou bastante, repor sódio, é legal também, ela só não tem muito sódio, mas é uma bebida interessantíssima, pra substituir as bebidas esportivas, e ela não tem muito carboidrato, viu gente, tem gente que fica com medo da água de coco, acreditando que ela vai ter muito carboidrato na composição, ela não tem muito carboidrato na composição, eu diria que ela é pouco concentrada em carboidrato, óbvio, a ideia é que se você quer emagrecer, não é que você vá substituir a água comum por água de coco, que vai beber dois litros de água de coco no dia, não é o caso, mas se você quer beber um copo de água de coco no dia, tranquilamente, tranquilamente, quer usar o copo de água de coco no lugar da água, pra fazer o seu suco verde, por exemplo, boa ideia, já vai trazer o adocicadozinho, bate lá com a couve, com a cenoura, com o gengibre, seja lá o que você quiser, se for o caso, bota só um pedacinho pequeno de fruta, já que já tá entrando água de coco, perfeito, não vai ficar muito rico em carboidrato, é bacana, eu particularmente sou fã, fã de água de coco, acho uma bebida muito legal pra se ter na vida, né? Então, gente, é isso, o que colocar, o que beber, especialmente, se eu quero emagrecer? Água, primeiro lugar, quer fazer um frufru na água, fazer uma água saborizada, com um pedaço de, com um limão espremido, com rodelas de limão siciliano, rodelas de laranja, até fatias de frutas doces, como é o caso de melancia, mas entenda, isso vai ficar só lá na água, não é um suco, isso não é processar isso, mas vai dar um saborzinho no fundo da água, é totalmente possível, água com gás, totalmente possível, chás naturais, pode ser quente ou gelado, mas o chá natural, e não o chá gelado, industrializado, doce, que tem adoçante ali, esse não gente, esse não, na rotina não, tá bom? Faz um chá natural, que ele seja adocicado, que nem eu falei, pega a erva doce, faz a infusão, guarda na geladeira, e toma o seu chá gelado, e seu chá gelado. Um suco muito diluído, ou que tenha uma concentração, ou que use frutas, de baixo teor em carboidrato, que é o caso das frutas, que são mais azedinhas, ou que ele seja muito diluído, seja, use um suco doce, mas vai adicionar muita água ali, só para trazer um negócio ali, um gostinho diferente na água, mas isso vai estar muito diluído, a concentração de carboidrato, vai estar muito pequena, sim, isso também é uma possibilidade. Então explorem gente, essas possibilidades, dentro do emagrecimento, tentem se livrar, da questão do refrigerante, mesmo zero, do suco de frutas, concentrado em açúcar, tá bom? Lembre que, saudável, não necessariamente ajuda, no emagrecimento, e se for bebida alcoólica, o que eu diria é, bom, é um momento de exceção, no seu momento de exceção, você está buscando ali, com aquele alimento, com aquela bebida, você está buscando prazer, se você está buscando prazer, o que adianta, você odeia a vodka, não, mas eu vou tomar vodka, porque é menos pior, eu vou tomar um gin com tônica, porque tem menos calorias, você é louco, criança, você não está buscando prazer, nesse momento, você toma aquilo que é prazeroso, para você, é cerveja que é prazeroso, então toma cerveja, só dosa a frequência, e a quantidade que ela vai entrar, para que ela não seja um empecilho, ou um obstáculo, que realmente impeça você, de chegar no seu objetivo principal, de vida ali, de estar realmente, gozando de boa saúde, de se sentir bem, com quem você é, todo santo dia, isso é muito mais relevante, do que, aquele momentozinho, de prazer ali, do seu final de semana, e entenda, aquele momento de prazer, no final de semana, ele pode existir, cerveja não tem que sair, da sua vida, cerveja, chope, e aí você transfere isso, para o que vier à sua cabeça, doce, sorvete, sobre, o que for a massa, nada disso, precisa sair, mas isso, se não é, compatível, com o emagrecimento, nossa cabecinha, de adulto, tem que entender, que isso tem que estar, na menor parte, do nosso tempo, então, dose direitinho isso, para ter certeza, que essas bebidas, que não contribuem, estão realmente, só na menor parte, tá certo? Seguinte, perguntaram sobre, consultas online, aqui, enquanto eu estava falando, gente, eu faço consultas online, para qualquer lugar do mundo, então, mora no Japão, alô, Glorinha, mora no Japão, mora no outro lado, do mundo, segundo, se você quiser, se consultar comigo, pode se consultar comigo, você pega, todas as informações, no perfil da Clínica Você Bem, então, passa a seguir, por favor, a Clínica Você Bem, arroba, Clínica Você Bem, que é a minha clínica, aqui em São Paulo, curte lá, a gente, curte nossas postagens, e fala com a gente lá, se você quer tirar as dúvidas, de detalhes, enfim, sobre os atendimentos, então, presencial em São Paulo, e online, para todo mundo, beleza galera? muitíssimo obrigada pelo prazer, da presença de vocês, mais essa live, terça que vem, 8 horas da noite, estamos reunidos de novo, com mais um tema super interessante, tá bom? Então, beijo enorme para vocês, e até terça-feira que vem, tchau, tchau galera, boa noite.